Continuando aqui então Na nossa longa jornada Desde a localização da vulnerabilidade Até a perfeita entrega aos clientes da solução aplicada Nós chegamos então no momento de mitigar essa vulnerabilidade Por um motivo muito simples O que ocorre? Mesmo que eu a localize, mesmo que eu a cadastre Mesmo que eu tenha uma solução para ela momentânea Você tem que compreender que muitos dos erros Vou usar uma palavra que talvez não exista no dicionário Elas reacontecem Tudo junto, tá? Reacontecem tudo junto Não tem hífen, tá? Pode juntar tudo Elas reacontecem Mas elas reacontecem quando o serviço é porco de mitigação Porque pela mitigação então nós conseguimos entender a raiz do problema E garantir que no futuro Nós não vamos precisar de fazer o quê? De corrigir algo semelhante ao que já aconteceu Eu vou inclusive trazer para vocês Uma falha que reaconteceu tudo junto E com certeza essa falha é mais escrota que a palavra reaconteceu Nem sei se existe no dicionário Não tem problema Vamos lá Então é natural que na fase 3 Todo CVE esteja muito bem documentado Uma vulnerabilidade não pode ser perpétua Por um longo período de tempo Em algum momento a empresa tem que vir a público Notificar isso e os detalhes técnicos Por isso que o CVE tem que ser completo Tem que ser todo preenchido O CVE é Mitre, o CVE é Details, o NIST, o VDP Então tudo tem que ser muito bem descrito É agora que o cara passa vergonha Uma coisa que eu achei interessante Que eu fiz uma pós em Cyber Security há um tempo atrás No MBA E aí nós tivemos uma disciplina Em que o cara passou duas semanas Explicando como ir a público Comunicar esses problemas É natural que para um hacker Estou um pouco me fodendo para esse assunto De como documentar Mas pense agora eu Do outro lado Tendo que ir a público Falar Não Nós deixamos vazar As chaves Públicas SSH Do de todos os clientes E qualquer agora Pessoa Com essa base de dados Pode acessar qualquer recurso Dos clientes Infectando outros clientes Isso aqui é o GitHub Eu estou falando do GitHub galera Foi isso que aconteceu né Lógico que ele não falou Como eu falei É lógico que o mal é mal Consegui passar na disciplina Porque você viu Que eu fui muito direto ao ponto né Mas tem que chegar Em algum momento Com o full patch descrito Um software patch Já bem estabilizado Bem público Tem que vir uma notificação também Ok Repare É o primeiro momento Que o negócio é público Repare ó O primeiro estágio É privado Private Tá É tipo assim Qualquer Esse uncommon Ali significa Que é o grupo Que descobriu Que pode ser ali Qualquer um Cisco Lab Pode ser Também A equipe Direct News Contactando Outros labs Não é Quem acompanha Minha playlist aí De vulnerabilidades Que eu lanço De vez em quando Já está acompanhando Bastante Dos labs Porque afinal Eu vou em labs Buscar essas informações E ali Na segunda parte Privado Tá ali Mas pelo menos Tem uma coordenação Já tá o escritório O lab Que localizou A vulnerabilidade Bem como Fabricante Já tá o NIST Envolvido Agora na parte Pública Não Agora chegou O público Chegou de falar Você vê Tem que estar Perfeito Release do patch Tem que estar Perfeito E naturalmente Tudo tem que estar Mitigado Bom Também acompanha Um patch Um roteiro De correção Uma explicação Do porquê Aconteceu Cara O negócio Ele O negócio Ele tem que ser Muito sério Sabe Não pode ser feito Um serviço Porco Pra sempre Um dia O serviço Porco Tem que acabar Cara Puts Foi pesado Pegou pesado É cara Mas é isso mesmo Quanto você paga No teu sistema Operacional Você paga Uma nota Quanto você pagou Nesse seu cisco Aí pagou Uma nota Você confiou Toda sua Toda sua empresa Todo seu negócio Você confiou Nessa tecnologia E agora ela vem E te entrega As chaves De segurança Não é Não é assim não Cara Uma descrição Detalhada Do problema Você vai ter que Localizar Então No final Dessa fase No Mitre Do Detail No NIST E se for Uma vulnerabilidade Web Provavelmente Também Informações Do OASP Que é praticamente Uma plataforma Especialista Nesse assunto Eles estão tentando Há um tempo Entrar em mobile Mas eu acho Que eles deveriam Ter quebrado O projeto Projetos muito Focados Acho que ficaria Muito legal Porque Não sei se você sabe Mas há 20 anos Atrás Eu comecei a programar Muito antes De 20 anos Atrás Eu comecei Inclusive A dar treinamento Muito antes De 20 anos Atrás E aí O que ocorre Nós ministrávamos E ensinávamos Aplicações Desktop Aplicações Desktop Mas Mas Bom As aplicações Web Por volta De 2005 Mas suplantaram Completamente A necessidade Das aplicações Desktop Eu não sei Qual é o futuro Então se você Separa os projetos Wasp Mobile Pode ser que Um morra no futuro E não impacte o outro Se estão separados Beleza Também pode se localizar Informações úteis De recursos Exploits Cara Isso aqui É extra Aí vocês vão lá No exploit DB Tá No exploit DB Você pode localizar Cara Trechos e artefatos Que ajudam você A explorar Uma determinada falha Tá Ajudam você A explorar Uma determinada falha E nós Que estamos Tanto do lado Da luz Como das trevas Nós temos que Principalmente Nas trevas Conhecer esses Exploits Tudinho Tá Num pinteste Você não é obrigado A explorar A vulnerabilidade Tá Se está Um ambiente Em produção Muito menos Muito menos Você Eu Eu só me arrisco A isso Eu só me arrisco A isso Estando Em um ambiente De testes Que é uma réplica Da produção Beleza Vamos lá O capeta Atenta Galera O capeta Atenta Vai por mim E Por isso Que eu tenho que ir mais Para a igreja Olha só Eu vou colocar Alguns labs bacanas Aqui The Wreck News Vocês tem que acompanhar Eles tem um grupo No Telegram O The Wreck News Do grupo do Telegram Ele 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 está sempre Lançando 3, 4 Vulnerabilidades Só que o The Wreck News Ele não é um lab Ele é tipo Um hub Para os labs Então ele Mastiga Uma notícia Para você E aí lá dentro Da notícia dele Ele aponta Para o lab Correto Então se você Não conhece Todos os labs Ainda Tudo bem Cara Você acompanha The Wreck News E leia a matéria Que você vai ver o lab E aí você vai Conhecendo os labs Um lab Que eu acho Muito bacana Que eu já nem Olho no The Wreck News Eu olho primeiro É o Port Swinger Inclusive que tem Ferramentas Justamente Para a área De pen test E o Cyber Framework Online Eu vou montar Um hub Trazendo o lado O lado oculto Da força Também Eu não gosto Do The Wreck News Que ele traz O ponto de vista Do bem Eu quero trazer O ponto de vista Do mal Também Eu quero mostrar Para vocês Coisas interessantes Eu costumo dizer Que se você aprende A sangrar alguém Você aprende Como é ser sangrado Então você sabe Se defender É isso Se você nunca levou Um soco Como é que você Se defende Um soco Assim É galera Eu já participei De artes marciais Mais um detalhe Sobre minha vida Que poucos sabem Anota aí Vai fazendo A minha persona Meu metadado Pegaram a jogada? Então Você tem que conhecer Sim o lado negro Da força Só que fica Na Deep Web Muitas dessas informações Tipo Tape 6 Tape 6 Tem muita notícia bacana Só que é do capeta Então Eu quero pegar De lá E mastigar Ela E trazer Para o Cyber Framework Também Para deixar na web Mas lógico Que talvez Um dia O Cyber Framework Seja cancelado Próximo passo Próximo vídeo Eu vou falar Sobre Management Como então Que nós vamos Trabalhar Com essa vulnerabilidade E essa solução Até o nosso próximo vídeo Até mais Show Até mais Tchau